A Guarda do Leão. Animais do Reino. As terras do reino estão cheias de animais. Grandes, pequenos, com asas, sem pés. E todos estão protegidos pela Guarda do Leão. Hienas, sabemos que estão aí! Não nos magoem! Não somos mesmo, Hiena. Porquê que estavam a tentar assustar os outros? Não estávamos. Estávamos a brincar à Guarda do Leão. A brincar à Guarda do Leão? E era a nossa vez de sermos os mausões. A ideia foi toda tua, Matoto. O Matoto és tu? Rafa, é aqui! Precisamos de ti! O Ono está ferido. Devagarinho, Ono. Ah, o meu olho. Hum, sim. Vejo o que não consegues ver. Obrigada! É difícil respirar lá embaixo. Vem lá por onde cospes. Pássaros altos. Oi! O que é que se passa aqui? O que é que os chacais estão a fazer na nossa toca? Calma, pessoal. Tenham calma. Nós resolvemos isto. Sim! Como? Ah, só há uma coisa a fazer. Caio! Hum, tu pareces saboroso. E eu vou comer-te. Espera aí! E na banga acreditável! Parecias mesmo Janja! Isso é porque ele é um drongo. E os drongos conseguem imitar as vozes dos outros animais. Não é verdade? Zucasa! Sejam como forem, Cayan cuida de todos os animais do reino. Somos a Guarda do Leão. A Guarda do Leão. Todos os dias no Disney Junior. Legenda Adriana Zanotto